Você sabe como nosso corpo forma a glicose a partir de glicerol? Então, fica comigo nesse vídeo para você aprender tudo sobre esse assunto. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o processo de gliconeogênese, ou seja, a formação de uma nova molécula de glicose a partir de outros compostos. Em situações de necessidade, o corpo humano pode formar glicose a partir de alguns produtos, que são advindos de diversas reações químicas que acontecem no nosso organismo, como, por exemplo, o glicerol. Esse glicerol vem da quebra do triglicerídeo. É um processo que eu tenho certeza que, ao final dessa aula, você vai entender. Uma das justificativas do organismo fazer isso é justamente pela manutenção da homeostasia da glicose sanguínea. Em alguns momentos do nosso dia a dia, nós precisamos ter glicose a partir de outros substratos, como, por exemplo, o jejum prolongado. Ora, o jejum prolongado, eu vou ter falta de glicose sanguínea. Então, o corpo precisa manter essa homeostasia de glicose circulando no nosso corpo. Uma dessas maneiras é utilizando o glicerol para formar uma nova molécula de glicose. Tudo isso para manter o nosso controle glicêmico. Então, vamos lá. Como que o corpo organiza suas reações bioquímicas para, por exemplo, um triglicerídeo formar uma molécula de glicose? Interessante. O triglicerídeo, ou triacilglicerol, é a forma como nós estocamos os nossos lipídios no nosso corpo. Bom, para explicar para vocês, um triglicerídeo nada mais é do que três moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Está aqui o glicerol. É um álcool. Se é um álcool, galera, já fica a dica do seguinte. Se é um álcool, ele vai ser metabolizado lá no fígado. Se vocês olharem essa imagem bioquímica, onde está representado o triglicerídeo, percebe-se que aqui nós temos a molécula de glicerol e aqui em verde são os ácidos graxos. Esse R1, R2, R3, que representa os três ácidos graxos, é uma forma bioquímica para reduzir a cadeia carbônica. Por isso que usa-se desta forma. Então, o que vai acontecer com esse triglicerídeo? Ele vai ser quebrado e vai ser dividido em uma molécula de glicerol e em um ácido graxo livre. Essa quebra acontece principalmente pelo nosso sistema endócrino e pelo nosso sistema imunológico. Mais especificamente, nós temos alguns marcadores que são importantes para essas reações, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, e a interleucina 6, que é o marcador do nosso sistema imunológico. Ambos estimulam uma enzima chamada LSH, lipase sensível ao hormônio, que faz justamente a quebra do triglicerídeo, liberando em dois compostos distintos, em glicerol e ácido graxo livre. Nesse caso, pessoal, o ácido graxo vai fazer parte da beta-oxidação lá na mitocôndria para gerar uma quantidade elevada de adenosina trifosfato. E o glicerol, que está livre na corrente sanguínea, vai fazer parte da gliconeogênese. Então, esse glicerol vai ser importantíssimo para a formação de uma nova molécula de glicose. Que bacana, né? Eu coloquei aqui um esquema resumidinho para vocês, para ficar bem fácil de pegar essa ideia aí. Está aqui, triacilglicerol, como eu falei para vocês anteriormente, é o outro nome dado ao triglicerídeo. Aqui o caminhozinho, ó, ácidos graxos, que vai para outros tecidos, oxidação de ácidos graxos para formar acetil-CoA, que é percursor para poder entrar no ciclo de Krebs. Já fiz vídeos aqui sobre ciclo de Krebs. É só clicar no card para vocês e ir direto para o vídeo. Esse CAC significa ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, com o intuito de formar a adenosina trifosfato, ATP. Mas e o glicerol? Como que ele vai fazer, então, parte dos processos de gliconeogênese? Se liga aqui que eu vou colocar para vocês umas dicas bem bacanas. O glicerol, que é gerado pela lipólise, ou seja, a quebra de um lipídio, de um triglicerídeo, é absorvido pelo fígado e fosforilado. Então, ele vai lá para o fígado para dar continuidade nos processos bioquímicos. A glicerol sinase é uma enzima que vai fosforilar o glicerol, formando um composto chamado glicerol fosfato. Esse glicerol fosfato vai ser oxidado a dihidroxiacetona fosfato. Olha só esse nome, mas fica tranquilo. Dihidroxiacetona fosfato. Agora, se liga no seguinte. Nos processos de glicólise anaeróbica, que eu também já fiz vídeo aqui no canal para vocês, existe uma sequência de caminhos que a molécula de glicose precisa passar até chegar lá no piruvato, lá no lactato, são 10 reações até piruvato, 11 reações até lactato. E uma dessas reações, adivinha? No meio do caminho, nós temos uma reação onde está presente a dihidroxiacetona fosfato. Ou seja, em algum momento, no meio do caminho da glicólise anaeróbica, a glicose, a molécula de glicose, é oxidada a dihidroxiacetona. Então, o glicerol passa a ser um percursor no caminho da glicólise, sendo, por sua vez, um intermediário da via glicolítica e da via glicogênica. Já vai direto para as etapas intermediárias da glicólise. Olha só como o corpo é fantástico. Lá no fígado, o glicerol é fosforilado para poder participar na formação de uma nova molécula de glicose, para continuar a formação de energia, de ATP. Então, veja, era um triglicerídeo, foi quebrado, o ácido graxo foi lá para a mitocôndria para gerar energia, e o glicerol, que até então não tinha nenhuma função, é um álcool, foi para o fígado, foi fosforilado para poder participar da formação de uma nova molécula de glicose. É fantástico o corpo humano. Falei para vocês que ia ser tranquilo, falei para vocês que, no final desse vídeo, você ia aprender como que o glicerol, então, participa da gliconeogênese. Por isso, galera, que nós falamos que o fígado é um dos órgãos mais importantes no fornecimento de energia, da utilização de substratos energéticos para gerar ATP. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários, correspondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.